Eu não choro não Eu não choro não Eu não choro não É por você não choro Você bem sabe que lhe dei meu coração Mais um bom de mim Me fez ingratidão Mas eu não choro não Eu não choro não Eu não choro não É por você não choro não Você bem sabe que lhe dei meu coração Mais um bom de mim Me fez ingratidão E por isso a cantar Lá, 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 lá Passa o tempo sem sentir Lá, 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 lá Sempre é bom a gente rir Lá, 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 lá É melhor do que chorar Quem quiser manga de mim Lá, 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 lá Porque viva-se tão só Lá, 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 lá É melhor cuidar de si Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu não choro não Choro não É por você não choro não Você bem sabe que lhe dei meu coração Mais um bom de mim Me fez ingratidão Mas eu não choro não, eu não choro não Choro não é por você, não choro não Você bem sabe que lhe dei meu coração Mas um bom de mim me fez ingratidão